Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, o final de semana chegou e novos filmes entram em cartaz, tanto em São José do Rio Preto quanto em Catanduva. Nós temos uma super estreia, que é o filme da Disney, o blockbuster da temporada, Os Incríveis 2. A continuação que vem 14 anos depois do primeiro filme, que ganhou o Oscar de Melhor Animação. E agora nós temos a segunda parte, com a família composta pela Mulher Elástico, o Roberto e os seus filhos, dentre eles o Zezé com superpoderes. Este é o filme da temporada, que abre o período de férias de julho para toda a criançada e toda a família. O filme já abriu nos Estados Unidos com ótima repercussão e agora acaba de chegar no Brasil. Precisamos que vocês dividam as suas perspectivas com o mundo e a Mulher Elástica é a melhor opção. Melhor que eu? Além de Os Incríveis 2, nós temos uma estreia apenas em São José do Rio Preto, uma fita policial enérgica chamada Sicário, Dia do Soldado. Assim como Os Incríveis 2, O Sicário é também a segunda parte. O primeiro saiu o ano retrasado e é um filmaço de Denis Villeneuve. Agora mudou-se o diretor, mas manteve parte do elenco, como Josh Brolin e Benicio Del Toro. A fita policial está nas cópias do Bladre Legendada em São José do Rio Preto. Além destes filmes, continuam na nossa região Oito Mulheres e um Segredo, o blockbuster Jurassic World Reino Ameaçado E também a comédia super divertida com o Amy Schumer, Sexy por Acidente. Meu Deus, você está vendo isso? Estou. Eu estou... Que incrível! Então são duas estreias e três filmes que continuam em cartaz. Para quem for assistir, uma boa sessão. Vlogs FM Vem me!